Olá pessoal, esta é mais uma videoaula da IS2, quero agradecer quem tem nos acompanhado quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo, se gostou dá um joinha, compartilha bom, enfim, hoje a gente vai mostrar como retornar somente o ano, o mês ou o dia do comando sysdate dentro do hfsql, no comando sql no caso vamos lá então, bom, já foi mostrado em outra videoaula o comando sysdate que ele serve para retornar a data atual e com hora e tudo ali dentro do hfsql então, digamos, para tu não precisar passar isso por parâmetro, enfim caso tu precise só da data ou só parte da data, por exemplo, só o ano, alguma coisa assim eu vou mostrar aqui como eu fiz para fazer isso talvez tenha outras formas, mas eu não encontrei ali no material disponível na internet a parte para achar essas funções aqui, vou mostrar aqui, é nessa página aqui que são as sql functions, que podem ser usadas nas queries então, aqui estão todas só tem que ter um cuidado, até vou mostrar aqui, vou abrir uma aqui para a gente ver por exemplo, aqui, round eu posso dar um round aqui para formatar o ano, enfim só que ele não é suportado por algumas bases então, por exemplo, aqui o trunk, que também é outra função não é suportado nem pelo sql server, então tem que ter esse cuidado no que tu vai usar de qual função assim como a sysdate também, ela não é, não funciona em todas que algumas bases de dados não são suportadas bom, então, eu tenho aqui então, para eu separar essa data aqui pegar o dia, mês e ano eu vou, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um cast, né que é para converter em data então, eu quero só data, né ó, cast date rodar, agora ela ficou na data 15 de nove de 2007 para eu poder separar agora, eu vou converter de novo só que agora em em caractere aí, só tem que ter o cuidado aqui caractere em botar o tamanho que vai ficar no final no caso, são dez ali, né são oito números e duas barras, né ó, agora virou para cá no caso aqui até tirou a barra aqui, nem tinha percebido então, acho que dá para eu colocar oito aqui, vamos ver aí, ó, oito ok ó, então agora está no formato string no formato ano mês e dia, né então agora para para eu separar isso, né eu vou dar um left aqui, né vou pegar quatro as ano né vou fazer vamos fazer aqui um write dois as dia né e deve ter aqui um comando que eu vou ver agora aqui que é o o vamos ver aqui mid é vamos só ver aqui direito que eu também agora não lembro de cabeça esse comando aqui onde é que está aqui vamos ver aqui left mid aqui, ó vamos ver aqui, ó mid expressão posição inicial e número de cartez então, vamos lá então, eu vou pegar o mid eu vou pegar o mid eu vou pegar, então da posição cinco posição eu vou começar na cinco e vou pegar dois isso aqui é o mês né vamos ver aqui ok ó então, eu tenho o ano dois mil e dezessete o mês nove e o dia quinze então, assim eu consigo separar uma data né pegando dentro do próprio do comando SQL não preciso passar isso por parada né e posso comparar isso aí com com valores das tabelas né que que eu esteja selecionando ali certo gente obrigado era isso até a próxima tá aqui aqui ó ó ó ó ó ó